Música Meu nome é Jennifer, eu moro nos Estados Unidos tem dois anos Eu trabalho no salão da Dye, no Umbrella Beauty Center E eu amo morar nos Estados Unidos Eu me adaptei muito bem desde quando eu cheguei aqui até agora Claro que eu sinto muito a falta do Brasil Mas eu fiz aqui como minha segunda casa Então, e apesar disso tudo, eu ainda quero viajar para outros países Porque nessa área de cabeladeira, quanto maquiadora, tem muito o que explorar Tem muito o que aprender ainda, vários cursos para fazer E o mundo nos oferece muita coisa, muito além do que a gente imagina Como você definiria uma maquiagem perfeita? Uma pele bem selada, com uma boa cobertura e um olho bem esfumado Diante de um closet, em que você tivesse que escolher uma peça do seu estilo O que você escolheria? Com certeza, uma calça jeans rasgada com cropper Você acha que maquiagem e moda tem tudo a ver? Com certeza, a maquiagem também é moda e os dois andam de lado a lado Se você não fosse maquiadora, que profissão teria? Eu continuaria sendo cabeladeira, porque eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço E, acima de tudo, eu amo ver meus clientes felizes Conta pra gente, como foi o processo de escolha da sua profissão? Bom, meu pai me colocou em um projeto social de cabeladeiros Quando a gente morava ainda em São Paulo E eu comecei lá, eu comecei como cabeladeira E aí eu fui me deduando cada vez mais Eu comecei a fazer maquiagem Fui acompanhando várias blogueiras e famosas E fui me aprimorando cada vez mais Bem, nós sabemos que toda maquiadora anda sempre prevenida O que você acha que não pode faltar numa necessaire de maquiagem? Olha, eu acho que isso é muito pessoal Mas pra mim, o que não pode faltar é um cílios postiço Porque quando a gente coloca o cílios postiço Já parece que você tá maquiada Mas também quem tem dificuldade de colocar o cílios postiço As meninas podem corregar um corretivo Porque tem muita gente que tem problema com olheira, com mancha Isso é o que eu mais incomodo no rosto das mulheres Então tá com o corretivo ali, só passa E que vai ficar tudo bem Qual é o maior erro da maquiagem? Pra mim, o maior erro da maquiagem É escolher o tom de base errado Porque dá uma grande diferença entre o seu ronço E o seu busto Então isso tem muito a ver Ai, eu amei, foi maravilhoso Quando eu ganhei o sorteio Inclusive eu tava no hospital Foi o dia que o meu irmão nasceu Então foi duas grandes felicidades O meu irmão tinha acabado de nascer E eu tava lá na expectativa Tava comentando, comentando, comentando E ai, quando apareceu lá que foi sorteada Eu fiquei muito feliz Eles conferiram tudo direitinho E eu realmente tinha ganhado E ai eu fiquei super empolgada Até eu fazer o ensaio Eu fiquei super animada, super ansiosa E o Lucas e a esposa dele foram um amor comigo Eu me senti muito à vontade Me fotografando com eles Eles ensinam tudo Ensinam as poses Então você que tem medo de tirar foto Não tenha medo de tirar foto com eles Eles são os amores São demais Vocês vão se sentir super confortáveis A gente foi num lugar super bacana E as fotos ficaram maravilhosas Eu espero que vocês gostem E as fotos ficaram maravilhosas Então você한 a jura Então você Villa E assim eu diseases Olha o que você fica A gente também Eu me recebe E assim eu rất importante Eu tenho que fazer isso! O que é isso? O que é isso? Bom, agora você vai falar um pouco mais de você para que a gente possa te conhecer melhor. Bom, gente, eu trabalho aqui no Umbrella Beauty Center. A maioria de vocês eu acho que já conhece. Eu trabalho com a Dai. E eu queria convidar você que me conhece, você que também não me conhece, para vir estar conhecendo o salão, para vir estar conhecendo o espaço. Aqui é super confortável. A gente sempre deixa as lentes bem à vontade. Então, se vocês quiserem vir conhecer, aqui a gente faz um ótimo trabalho também. A gente faz cabelo, cílios, sobrancelha. A gente faz de tudo aqui. Coloca extensão. Então, se você quiser estar dando uma repaginada, só vem para cá que a gente faz tudo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.